Oi, 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 sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje estou aqui no Murder Mystery 2 E hoje, gente, como vocês estão vendo, eu sou aqui, a Dora Aventureira, isso aí Gente, quem assistia ou ainda assiste, a Dora Aventureira, comenta aí nos comentários Então vamos lá, jogar as partidas de Murder Primeira partida e eu sou a xerife Opa, Dora, vocês estão vendo minha arma? A ponte é de estar minha arma, aquelas, né? Então, gente, vamos lá, eu estou... Eita, aquele, aquele raposo, aquele, meu Deus, meu Deus, é você, é você, né? Vou atirar, aê, gente, conseguimos, era o raposo, gente, era o raposo Meu Deus, faz tudo sentido, era o raposo Conseguiu isso, tá? Então vamos lá para a próxima Eu sou o quê? Inocente Ah, eu queria ser alguma coisa importante, né? Já que eu sou a Dora Gente, eu tive que colocar essa touca de panda na minha Dora, por quê? Porque ela tem um sério problema de calvície, sério? Tipo, aqui na parte da frente, o cabelo dela não tem nada, sério? Tipo, ela também é careca, mas ok Então, cadê as moedas? Eu quero saber só das moedas Opa, achei uma moeda E, gente, vocês viram que vai ter o filme da Dora Eu quero muito ver o filme da Dora Meu Deus, o Murder O Murder tá lá embaixo, socorro Corre, corre Ai, meu Deus Tem uns bacon aqui, meu Deus Ai, eu tô achando, não tem de moeda aqui, né? Tá, vamos ficar por aqui Opa, acabou Já acabou Acabou por quê, Jéssica? Acabou por quê? Pera aí, deixa eu ver quem era Eu quero ver quem era o jogo O jogo acaba sendo nada Ah, era o Polo Ah, é, era o Polo Mas quem matou foi o Proaço Gatito Uau, melhor nome Vamos lá para a próxima Eu sou inocente, gente Ah, raposo, não pegue Eu sei que isso aqui é um gato, né? Mas ele vai ser o raposo agora para mim, gente Ele é o raposo e vai ser sempre raposo E vamos lá, eu quero moedas Eu quero achar as moedas Vocês estão vendo a moeda? Aponte onde está a moeda Ah, agora que eu vi a moeda Porque eu só adoro a aventura Eita Tem um corpo ali, gente Só, calma É o Bacon É o Bacon Pera Eu acho que é aquele carinha ali Eu não sei porquê Mas eu acho que é aquele carinha ali Porque tem um homenzinho ali Todo caído no chão, gente Eu vou ficar é longe dali Eu vou ficar é longe Eu acho que a única pessoa que sair de lá viva É o Murner, gente Faz sentido, né? Meu Deus, calma Deixa eu dar uma bizoiada aqui nas coisas Tá, aquele Bacon ele foi E nunca mais voltou Ai, eu preciso pegar essas moedas, gente Desculpa Mas é muita moeda E eu tô full Posso morrer feliz Eu achei Eu acho que é o Bacon Eu sabia que era o Bacon Eu sabia que era o Bacon Xerife Pelo amor de Deus Ai, só falta o Xerife ser um desses dois que tá parado, né, gente Imagina Eita, pera Eita Eita, corre, gente Corre Corre do Bacon Pelo amor de Deus Vai, Dora Pera Poder ter mais moedas, né Mas fazer o que? É a vida Calma Deixa eu ver se ele não tá vindo, não Ai, que susto, moço Que susto Por que que vocês estão correndo? Cadê o Xerife? Cadê o Murner? Cadê todo mundo? Ué Ele tá tentando matar Eita lá O Xerife morreu Epa O Xerife morreu Dora, Dora Ah, a menininha pegou Vai, menininha Você consegue Kill Murner Eita, lagado Será que ela conseguiu, gente? Vamos ver Peraí, deixa eu ver se vai aparecer um negócio aqui na tela É, gente Ela conseguiu O nome do Bacon era Um Pouco de Tudo 2000 Adorei Vamos lá pra próxima partida Eu sou inocente Gente, eu montei a mochila e nem o Botas Mas eu tenho rádio Então eu posso cantar Rádio, rá, rádio Rádio, rá, rádio É o que? Tá, eu tô Tô ficando louca aqui já, né? Meu Deus Tem um nome congelado aqui, gente Socorro Que medo Tudo congelado, gente Que horror Ele é tudo congelado Que estranho Ok, ele acabou de sair do Frozen, né? Aquelas Gente Eu não quero saber do Murder Eu quero saber das moedas Só isso Nada mais me interessa nesse jogo do que moedas Ah, gente Eu comprei dois negocinhos Pra quando eu for Murder Um É tipo Aquele do Ninho Já que ninguém vai ouvir quando eu matar E eu mudei um negocinho Pra quando eu matar A pessoa ficar verde Olha ali Olha ali Quem é? 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 É você? Não É você? Ah, matei Matei, gente Boa Dora matou mais um Porque a Dora é muito solucionadora de problemas Gente Quem que era? Que eu não determinei de ouvir Copertube Gente Dora 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 Hoje eu tô aqui, ó No espírito da Dora Vamos lá ver o que eu sou Eu sou xerife Nossa, gente Hoje é o dia de eu ser heroína, né? Só pode Hoje eu sou a Dora Aventureira heroína É que a Dora Ela é uma heroína, né? Ela sempre salva o dia lá, né? E tal Então eu acho que é por isso que eu tô Conseguindo essa sorte de xerife hoje Todo mundo é suspeito Todo mundo sai de perto de mim Que eu tenho uma arma Tô de olho em todo mundo, gente Eu tô com medo do Meu Deus Tem duas gêmeas ali Não, não são tão gêmeas, né? Mas são gêmeas Enfim, né? Cadê? Cadê? Deixa eu pegar umas moedas aqui Enquanto o Murder não se revela Gente Eu tô com medo Quem será que é o Murder? Será que é o Raposo? Nossa Seria muito bom se fosse o Raposo de novo Gente Eu não tô vendo o Murder Eu tô achando que é o Raposo Mas Se eu tentar matar o Raposo Eu posso morrer, né? Porque pode não ser ele Mas eu não vi nenhum corpo Nem nada Ah, pode ser esse carinha aqui também E agora? Quem será? Mas tem mais chance de ser o Raposo Porque faz tempo que ele não é Murder Gente Quem será? Eu tô com medo Raposo É você Eu tenho certeza que é você, Raposo Mas eu não quero me arriscar assim, gente Tá Tá todo mundo vivo ainda Eu tô achando que é ele Eu tô muito achando que é ele Gente Será que eu me arrisco Tentando matar o Raposo? Será que eu me arrisco? Gente Eu não sei Tá todo mundo aqui Então Eu acho que é ele Eu vou atirar Em 3, 2, 1 Ai Não era Eu sabia, gente Ai Por que que eu fui Eu fui burra De tentar matar ele Certeza Que é alguém que tá se mexendo, né Olha eu morto Olha eu morto Olha que decepção Olha todo mundo olhando essa decepção Gente Eu vou chorar Vou chorar Meu Deus do céu Olha a Dora Bem morta ali Todo mundo olhando pra Dora Assim Ai, gente Que triste Vamos pra próxima Gente Eu sou Murder Eu tava falando aqui com o menininho Ele disse assim É a Dora Ele disse assim Pode me dar um autógrafo Eu disse sim Gente A Dora tá famosa aqui já Já tem seus fãs A Dora já tá super famosa Tá Eu sou a Murder Eu sou muito ruim em Murder Ainda mais nesse mapa aqui, né Então É difícil Por que? Eu não sei Gente Esse lugar aqui é muito bom pra matar Por que? Porque é um túnel E é um túnel escuro, né E tipo Ninguém pode ver onde é que a gente tá, né A Dora Aventureira Não é mais heroína Eu sou a Dora Sou a Dora do mal Agora, gente Ai, meu Deus do céu Deixa eu clicar aqui Chamar o povo Pra entrar no caminhão Gente Vem pro caminhão Que eu adoro Aventureira Ai, que raiva Eles não vêm Eles não vêm Me pegar as moedas Esse mapa é muito ruim, gente Se juro Meu Deus O que que é isso? Ai, meu Deus Gente Vem pro poço aqui Pelo amor de Deus Ai, ninguém vem pro poço Por que? O xerife tá ali Ai, meu Deus, gente Como é que eu vou matar Neste lugar? Sério É muito difícil esse mapa Sério É muito difícil Muito difícil Muito difícil Aqui 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 Vem, carinha Agora você viu Agora você não viu Opa Ninguém viu nada Ninguém viu nada Ai, matei 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 Ai, gente Ele era o meu fã da Dora Ele era o fã da Dora Meu Deus Que morte triste Ai 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 Cadê o xerife Ai Cadê o xerife Ai Ai Meu Deus, gente Ai Meu Deus Ai Ai Meu Deus Ai Ai Meu Deus Que guerra Eu sou muito cega Sou muito cega Pera Meu Deus Quase que eu atingi Ah, não Ele me matou Gente Eu não sirvo pra maldor A Dora A Dora é uma heroína Ela não pode ser maldor Mas, pessoal Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje Se vocês gostaram Da Dora Aventureira Barra Natasha Aventureira Deixe seu like Fantástico Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito Manda esse vídeo Pra um amigo Se eu assistir também Que com certeza Ele vai se divertir muito É isso Um beijo a todos E fui Até o próximo vídeo Tchau Você está vendo o like? Então clique no like Tchau 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 Tchau